Vai ser um ótimo dia! Você deve ser novo aqui. As ilhas florescerão novamente. Raízes fortes para se firmar no solo arruinado. Vingança dos Maros! E a fúria das terras arruinadas! Noxus não vai conquistar as Ilhas das Sombras! Quem disse que queremos? É uma causa perdida, criatura. Por que luta? Sou o único disposto a isso. Você não é bem-vindo aqui, Incluso. Como se isso me impedisse. Eu já conheço a Laia das Ilhas das Sombras. Eu não sou como eles. Seu machado não vale muito se eu acabar com você primeiro. A magia veio da natureza e a ela voltará. Yordle, fique longe do meu tronco. Melhor seria se você fosse uma raposa de verdade. Tudo o que você cria é destruição, forjador de estrelas. Ainda bem que eu não tenho ouvidos. A força nasce da raiz e você não tem nenhuma. Os sacrifícios que mortais fazem pela beleza. Matam e ainda usam salto alto. Pare de fazer teias em meus galhos. Consigo ouvir seu rastejar, mortal. A névoa consegue espantar mais coisas do que você. Pare de escrever em mim com uma faca. Não aguento mais ler G coração K. Os muros de Demacia não podem impedir a névoa negra. Experimente pisar nessa folha de grama, cavaleiro. Eu o desafio. Uma das muitas sombras das ilhas. A sombra da guerra. Acabar com eles usando gentileza? A muda do salgueiro divino. Apenas humanos buscam redenção. Que tal se você brincar de hortaliça e dar no pé? Foram as ilhas que sofreram traição. Espírito de vingança. Então que tal vingar a mata? A canção da vida. Agora silenciosa. Minhas mudas querem ouvi-lo cantar. Vai em frente enquanto eu acabo com você. Ainda bem que eu não tenho ouvidos. A floresta busca viver. E vocês querem acabar com isso? Eu não sou uma aberração. Mais uma pilha de ossos usando coroa. Um rival ao rei destruído. A escuridão se acumula nas ilhas vinda das profundezas. Já é agonia o suficiente estar próximo a você, espírito? Uma lanterna? Ha! É verdade. A floresta pode ser bem escura. A alma das ilhas está perdida. Muito além do seu alcance. Então é você que se passa por herói entre os viventes. As ilhas se esqueceram de muito mais do que o seu nome. Você já tentou escavar entre raízes? Boa sorte, humano. Você poderia escavar as ilhas sem mesmo plantar uma semente sequer. Um florescer muito perigoso. A mais bela das flores tem o mais afiado dos espinhos. Foi um erro transformar-se em humana. Você está condenada igual a eles. Tchau.